Acessórios para PC, consoles e jogos é na nova era games, link na descrição. Ei, cadê a skin do seu console? Mano, corre e compra um Anapop Art Skins. Controles de arcades portáteis com mais de 7 mil jogos na memória, você encontra no Arino Games. Mistérios em jogos. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Daniel e vamos com mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar de jogos misteriosos que envolvem os seus desenvolvedores. Também vou falar de personagens de jogos que são tratados como verdadeiras lendas. Mas na verdade, muitas pessoas não sabem nem quem são eles. Segredos que se arrastaram por mais de 20 anos. E nesse vídeo aqui, você vai saber. Então é o seguinte galera, se você é aqui da família Reviews, mano, senta o like nesse vídeo ali e vamos fazer ele explodir, beleza? Exploda um botão do like. E sem mais, vamos lá. Por mais novo que você seja, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já viu essa intro do Street Fighter 2. E o que deixou muita gente curiosa e acredito que ainda deixa, envolve a identidade dos dois lutadores de rua. Amigo, 20 anos se passaram e a Capcom nada a despronunciar sobre a identidade dos dois. Há quem acredite que esses caras seriam personagens jogáveis, porém removidos antes do jogo ser lançado. É, especulam-se isso. E esse mistério se estendeu por 25 anos. Até que em 2016, a Capcom resolveu identificar os dois brigões. Em uma postagem no Reddit, a Capcom, como diria minha avó, deu nome aos bois. Os dois brigões do começo do game se chamam Max e Scott. E a Capcom os colocou oficialmente na biografia do jogo. Max tem 1,80m de altura, 93kg. É um boxeador peso pesado, de mau comportamento e isso já causou várias coisas ruins pra ele. O jogador é compulsivo e adora coisas brilhantes. Eu acredito que ele deve ter visto muita estrela brilhante depois do soco que ele tomou. Scott, por sua vez, tem 1,90m de altura, 95kg. É um guarda-costas além de boxeador. E possui uma tendência incontrolável de brigar na rua. É, isso aí eu acho que a gente já tinha percebido na intro. Vale lembrar que eles foram acrescentados somente na biografia japonesa do game. E há quem acredite que em futuras DLCs, os dois serão personagens jogáveis no Street Fighter V. Convenhamos que isso será algo muito foda. Digam aí vocês. O craque, o mito, a lenda, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos, eu tô falando de Alejo. A comunidade gamer simplesmente endelza o Alejo. E não é pra menos. Ele era o melhor jogador do International Superstar Soccer. Que o cara é muito mito, ninguém duvida disso. Mas agora, você sabe me dizer em qual jogador da seleção brasileira o Alejo foi inspirado? Porque de fato o Alejo não existe, mas representa um jogador da seleção. Se você não sabe, bora lá pra explicação. Tudo começa em 1994, quando a Konami lançou a sua série Superstar Soccer. Mas a Konami não conseguiu a licença da FIFA para o jogo. Então, como eles não poderiam usar os nomes dos jogadores reais, eles tiveram que criar fictícios. Se você joga PES ou FIFA, você tá ligado. Quando um desses jogos não consegue uma licença sobre tal clube ou jogadores, eles não podem usar o nome dos mesmos. O emblema tem que mudar, o nome do time tem que mudar, o nome dos jogadores mudam também. Tudo isso porque eles não conseguiram a licença. E nessa época, foi isso que aconteceu. Alejo, na realidade, foi inspirado no número 7 da seleção, que era o Bebeto. E a escolha não foi nada mal, porque esse cara jogava demais. E a referência a Bebeto continuou até o lançamento do International Superstar Soccer 64. Onde, nitidamente, a referência para o Alejo era o Ronaldo Fenômeno. Cara, ele tava até carequinha. E pra encerrar o Alejo aqui, vale lembrar que uma das comemorações dele era essa aqui. E essa comemoração, que simula um pai colocando um bebê pra dormir, foi eternizada por Bebeto, na Copa de 1994. É só uma curiosidade. Você já ouviu falar do jogo Polybius e a lenda que tem por trás dele? E essa é das boas. Diz a lenda que arcades com o jogo Polybius foram parar em locais onde tinham outros filiperamas, simplesmente do nada. E não demorou muito pra cair no gosto da galera. O problema é que dizem que muitas pessoas que jogaram esse game nos arcades sofreram efeitos colaterais. Não conseguiam dormir direito, tinham pesadelos, desmaiavam e um monte de outras coisas. Era como se ele tivesse mexido com a cabeça da pessoa que jogou. Pela gameplay ao fundo, você já deve ter uma noção básica do que eu tô falando. Olha só que loucura, eu já tô viajando aqui. E pra deixar tudo mais tenso, dizem que de vez em quando, homens de terno preto apareciam pra colher informações das máquinas. E ainda diz a lenda que em uma dessas visitas que esses caras fizeram à máquina, eles acabaram esquecendo um menu secreto aberto. E nesse menu, você podia estar ativando algumas coisas bem tensas, como sonambulismo, terror psicológico, narcolepsias, pesadelos, entre outras coisas. Galera, há quem diga que um jovem morreu logo depois de jogar esse game no fliperama. Isso eu não posso afirmar que é verdade, mas o menu secreto, ele existe, e tem como acessar. Eu vi isso no canal assombrado.com.br. O cara usou um código secreto, conseguiu acessar o menu secreto e mexer nas opções tensas que tinham lá. Ficou curioso? Clica no card que tá no canto superior direito ou vai no link que tá na descrição. Vale muito a pena, ele fala tudo sobre esse game. No começo dos anos 80, o filme ET, o extraterrestre, estava fazendo um sucesso estrondoso. Foi aí que alguém teve a brilhante ideia de acompanhar a hype do filme com o jogo. Se liga só no pensamento dos caras. E aí galera, o filme ET tá fazendo um sucesso estrondoso. Vamos criar um game a partir do filme e vender milhões de cópias. E foi isso que os caras fizeram. O jogo ET foi lançado em 1982. E galera, os caras criaram milhões de cartuchos. Mais cartuchos até do que consoles vendidos na época. Os caras estavam bem esperançosos que esse game iria vender muito. Mas, coitado dos caras. Esse jogo foi um dos maiores fracassos da história dos games. O jogo era ruim, a mecânica era entediante e tinha uma enorme falha de programação. Isso fez com que o jogo se tornasse um pesadelo financeiro. Agora o problema é, tinham milhões de cartuchos. Se eles não venderam, pra onde foram? Diz a lenda que como os desenvolvedores do game não sabiam o que fazer com os cartuchos que não foram vendidos, resolveram enterrá-los candestinamente em algum lugar no deserto do Novo México. É, mas isso era só uma lenda e ficou assim por muitos e muitos anos. Até que um dia, a grandiosa Microsoft resolveu procurar esses cartuchos. Uma equipe grande foi mandada para o deserto do Novo México com o intuito de cavar tudo lá e achar esses benditos cartuchos. E olha, não é que eles acharam? A lenda era real. Uma coisa chega até a ser engraçado. Esses cartuchos foram enterrados porque não valiam nada, tá ligado? Ninguém quis comprar. E hoje, caso você queira um desses cartuchos que estavam enterrados lá no deserto, amigo, se prepara pra soltar uma grana boa, porque eles são bem caros. Alguém aí teria coragem de comprar? Eu me contento com o emulador. Então é isso, like se gostou do vídeo, olha a minha cara aqui no canto esquerdo, caso não seja inscrito, clica na área e se inscreve, e até a próxima. Fui!